Como ajudar o seu filho a gerenciar a raiva? Esse vídeo é patrocinado pela Runnurse, que acredita na educação positiva. Crianças pequenas expressam a raiva de maneiras que os pais consideram alarmantes, fazendo birras, jogando objetos, gritando, batendo, chutando e até mordendo. É tentador responder a raiva com raiva. E geralmente reagimos com mais gritos, com castigos e ameaças na tentativa de consertar a criança. Porém, essas ações causam um efeito contrário do que desejamos, que é ensinar algo valioso aos nossos filhos. Quando gritamos com nossos filhos pedindo que eles parem de gritar, a criança entende que não pode gritar, mas aprende que quando alguém está gritando, ela precisa gritar mais alto para ser ouvida. Quando batemos na criança para que ela pare de bater no irmão mais novo, por exemplo, ela entende que não pode bater, mas aprende que o uso da violência faz com que ela consiga o que deseja. Quando ameaçamos a criança com castigos, ela entende que precisa parar a ação naquele momento, mas aprende que ameaças são ótimas ferramentas para conseguir o que quer. Crianças aprendem sobre a raiva observando as atitudes dos adultos. Os pais dão o exemplo de como lidar com sentimentos fortes quando respiram profundamente para se acalmar, em vez de reagir imediatamente à chateação. Quando se abaixam na frente do seu filho para explicar algo, ou quando não batem de volta na criança. Então, anota aí três dicas de ouro para ajudar você a oferecer regulação emocional ao seu filho na próxima crise que ele tiver. Quando a criança estiver com raiva, use palavras para nomear os sentimentos dela. Muitas crianças sentem raiva e não sabem por que estão sentindo aquilo. Na verdade, elas não encontram uma razão lógica e nem entendem. E quando a gente não entende sobre algo, a gente não sabe resolver. Por isso, usar frases do tipo parece que você está chateado porque seu videogame quebrou, por isso você jogou ele longe. Ou, parece que esperar até amanhã para ir no parque está sendo difícil para você. Por isso, você está tão agitado. Dar essas pistas ajuda a criança a fazer conexão entre o que ela está sentindo e o que ela está fazendo. Outra atitude que você pode ter é conversar sobre os sentimentos. As emoções são geradas nas entranhas mais profundas do cérebro do seu filho. Ele não escolhe o que sentir. Ele simplesmente sente. Então, comece a ensinar seu filho que os sentimentos dele são sempre válidos. Mas algumas ações nem sempre são corretas. Assim, você pode dizer frases do tipo É normal sentir inveja, mas não é correto tentar prejudicar alguém por causa disso. O que lhe ajudaria a se sentir melhor? E por fim, você pode oferecer maneiras mais apropriadas para o seu filho expressar os sentimentos. Pensa no que te ajuda a aliviar sua raiva. Chorar, gritar, correr te ajuda? Agora, pense como uma criança irritada pode fazer para gerenciar a raiva. Usir como um dinossauro? Desenhar, correr no quintal ou brincar de massinha? Se a criança é mais velha, por exemplo, ou se é um adolescente, ajudaria a respirar fundo, praticar um esporte ou até ter um saco de pancadas para a criança extravasar ali. Essas ações são formas físicas para lidar com toda essa energia emocional. Quando a raiva é expressada de forma saudável, ela se dissipa muito mais rápido e logo a criança volta ao seu estado normal. Lembre-se que as crianças e até mesmo os adolescentes não têm o mesmo entendimento da raiva que você. Portanto, eles precisam da sua ajuda para identificar seus sentimentos e também para se expressar de maneira mais adequada. Deixa seu comentário aqui para eu saber o que você achou desse vídeo. Não se esqueça de seguir a Alternativa Online nas redes sociais. Eu fico por aqui e a gente se encontra na semana que vem. Tchau! 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 Tchau!